Moda Verão Plus, pra brincar ou passear no carnaval. Vestidos longos por apenas R$ 33,00. Modelos curtos lindos, só R$ 25,00. Vestidos curtos estampados, também R$ 25,00. E estes, olha o precinho, só R$ 28,00. Vestidos longos por apenas R$ 35,00. Plus, moda feminina a preços de fábrica. Compre pelo site ou nas 12 lojas da Grande BH. Compre pelo site ou nas 12 lojas da Grande BH.